Cuiabá Paulista Se foram para outro lugar Veja aqui na terra Com muito amor Como um repouso com o Criador Veja aqui na terra Com muito amor Como um repouso com o Criador Cuiabá Paulista Muito me incomode Sua história Tudo começou Com amor E tem vitórias É o amor de um homem Que contribuiu Para Cuiabá Surgir no pontal Para o povo Trabalhar Grandes colheitas O mão sabe As cultivaram Destacamos o café Que as famílias Aqui plantaram A inteligência De um líder Foi o guia Dando suporte Aos que chegavam Para ajudar na economia Dando suporte Aos que chegavam Para ajudar na economia Hoje com mais assentamentos Rurais Um povo Trabalhador Que defende seus ideais Para o desenvolvimento Nos ajudam muito mais Neste lugar Podemos juntos Caminhar com muita paz Porque aqui Eu quero ser feliz E muito tenho Para contribuir Porque aqui Eu quero ser feliz E muito tenho Para contribuir Cuiabá Paulista Meu orgulho Não estou sozinho Com esperança e fé Unidos faremos O melhor caminho Batalharemos Por melhores condições E venceremos Que os cuiabaenses Sejam felizes E otimistas Tenho alegria Em dizer Minha cidade É Cuiabá Paulista Tenho alegria Em dizer Minha cidade É Cuiabá Paulista Que o amor Não está Sejam felizes Obrigado.